Música Pensamos de volta com você hoje falando sobre os roubadores da nossa alegria Aquilo que rouba a nossa paz Que faz a gente ficar despalcado, triste, para baixo E que nós permitimos, sutilmente vão entrando A ansiedade vai roubando, vai minando O medo vai tirando a nossa paz, a nossa alegria Aí o descontentamento, né, gerado ali por aquele sentimento de comparação Um sentimento de cobiça, querendo e olhando para aquilo Temos tantas bênçãos e ficam olhando a bênção do outro Você tem bênção na tua vida, meu irmão Conte as tuas bênçãos Sabe, você é abençoado, eu sou abençoada Cada um tem uma bênção Então nós temos que olhar aquilo que Deus tem nos dado Amém? E não ficar olhando para a bênção do próximo O próximo ladrão da nossa alegria, da nossa paz Chama-se, eu diria que ele é o mais de todos O que tem mais peso mesmo é esse É pecado O pecado não tem como você estar pecando Estar abrindo espaço no teu coração para o pecado E querer sentir alegria E sentir paz Sabe, vou dizer algo para você Vou ser muito honesta com você Todos nós lutamos contra o pecado Do mais auto-posição e hierarquia Vamos dizer, espiritual De um pastor Até a pessoa mais simples, talvez No sentido de uma ocupação na igreja De um cargo Todos nós Somos humanos e lutamos Eu vou dizer algo para você Nas minhas experiências Quando eu Quando eu estava ali Com uma atitude pecaminosa No meu coração Eu vou dizer algo para você Não senti alegria não Pelo contrário Eu vou dizer para você aqui Eu anotei aqui As minhas experiências com o pecado Eu posso dizer muito claramente Eu dizia Pecado dói Eu cheguei a dizer isso para Deus Meu coração está doendo Porque esse peso do pecado me machuca Pecado fere Pecado machuca A pessoa que carrega uma atitude pecaminosa Não pode ser alegre Ela pode ser alegre de boca para fora Interiormente Falta paz Falta alegria genuína Porque ela está brigando Ao mesmo tempo ela quer ter Aquele sentimento Aquele pecado E ainda quer ter alegria Não Quando vem o pecado A alegria sai Por isso que Davi fala Senhor Restitui-me Está de volta A alegria Da tua salvação A alegria da salvação Que eu tinha Aquela alegria Mas por causa do pecado Ela foi embora Então Nós temos que entender Que o pecado machuca O pecado dói O pecado nos fere E o pecado Pior de que tudo isso Nos veste com uma capa de engano Você fala Não estou Não tem nada não Porque o que a gente faz com o pecado Nós racionalizamos pecado Nós racionalizamos Damos razões Motivos E explicações Eu não estou perdoando Por esse motivo Eu tenho razão Não Não tem motivo Perdão não é um sentimento Perdão é um ato De obediência a Deus Então muitas vezes Nós queremos explicar Por que a gente está fazendo Uma coisa errada O pecado Eu estou fazendo isso Porque eu tenho um motivo Viu Muitas pessoas estão no pecado Justificando aquele pecado Eu conheço Uma vez uma pessoa Vem falar para mim Olha Enquanto eu estava no pecado Eu falava para Deus Tantos argumentos Justificava E tentava Construir argumentos Para Deus Na Bíblia ainda Usando pessoas Para dizer para Deus Que eu estava justificando Aquele erro Mas erro A gente não justifica Erro e pecado Nós confessamos A Bíblia disse Confessarmos Os nossos erros A nossa iniquidade O nosso pecado Deus é fiel E justo Então nós podemos dizer Como diz o Salmo 19 Versículo 8 A lei do Senhor Dá alegria Ao coração Mas o pecado Tira Né Onde há pecado Haverá dor Emocional Dor Da alma Dor espiritual E vai refletir E vai refletir No nosso físico Vai ter dor de cabeça Dor de queimação De estômago De Sabe Tudo quanto é coisa Porque ele vai refletir Nós somos um só Né Somos corpo O alma Espírito E reflete Porque o pecado Não é brincadeira Não E ele é um roubador Do nosso bem-estar Espiritual Do nosso bem-estar Físico Do nosso bem-estar Espiritual Físico E emocional Amém O outro roubador Da nossa alegria Chama-se Ingratidão A pessoa ingrata O coração Que não reconhece A bondade De Deus A misericórdia De Deus A graça De Deus A fidelidade De Deus Nunca reconhece Nunca nota Nunca agradece A Deus Sabe Quanto mais você agradece Mais feliz Você será Quanto mais você Reconhece Reconhece A bondade E você reconhece Agradece Mais paz Você vai sentir Então vamos começar A agradecer mais Aqui fala Que o ingrato Nunca será feliz Sempre vai reclamar Sempre vai resmungar Sempre vai murmurar Sempre vai ter uma palavra Negativa Pessimista O ingrato Sempre é pessimista Nunca vê O bom que Deus fez Só vê o que Deus não fez O que não aconteceu Olha tem tanta coisa boa Que Deus fez por você hoje Não olha para aquilo Que ele não fez Talvez é um milagre Que você está querendo Ele não entregou Mas olha para aquilo Que ele já tem feito Na tua vida Porque Deus é bom Ele quer que nós Reconheçamos isso Porque a ingratidão Pode roubar sim A nossa paz Amém Olha só Aqui um exemplo Que eu coloquei aqui Em primeira crônicas No capítulo 15 É o exemplo Do perfil De Mical Mical É esposo De Davi Quando ele trouxe Aquela arca E ele veio dançando E pulando Tão feliz E ela abriu ali A janela Ele olhou lá para baixo E viu ele E no seu coração A Bíblia diz Que ela o desprezou Ela achou ele ridículo Ela o julgou Sabe Ela estava com o coração Ali negativo Pessimista E ali aquilo Sabe Como se estivesse querendo Contaminar E tirar a alegria Dos outros Nós não podemos fazer isso Que hoje Você possa deixar O Espírito Santo Colocar a luz dele Sobre o teu coração Uma atitude negativa Contamina Você é mãe E você com essa atitude Está contaminando O teu lar E ele tem aquele Ah Aquele Atmosfera De Algo assim Sabe Negativo Porque você é negativa Você é pessimista E isso transfere Para o ambiente Da tua casa Mas hoje Que o teu ambiente Da tua casa Seja um ambiente Alegre Leve Descomplicado Porque a rainha do lar Que é você Está aí Sabe Sem esse sentimento Deixando Deus Ter o controle Agradecendo Louvando Orando E buscando Uma outra coisa também Que é pecado Mas eu tirei aqui Porque eu coloquei especificamente Que rouba Nossa alegria Nossa paz Chama-se Incredulidade Um coração incrédulo Nunca vai ter paz Um coração incrédulo Nunca vai ter Total alegria A incredulidade Alguém disse uma vez E essa pessoa Que disse isso Está certo Ele fala Que o oposto Da alegria Não é tristeza Não O oposto Da alegria Não é tristeza O oposto Da alegria É incredulidade Eu vou te explicar isso O oposto Da alegria É incredulidade Olha o que diz Em 2 Coríntios No capítulo 6 Versículo 10 Entre os tecidos Mas sempre alegres O apóstolo Paulo Fala isso Olha só Entre os tecidos Mas sempre alegres Pobres Mas Enriquecendo A muitos Nada tendo Mas Possuindo Tudo Como isso é forte Olha só Então se a aflição Se a perseguição E o pesar Fossem os culpados Então Paulo Seria a pessoa Mais infeliz Porque Paulo Passava por tribulação Paulo passava Por perseguição Paulo passava Aposto Paulo Por tudo isso Contudo ele era um homem Feliz Ele era alegre Ele falava isso Alegrai-vos E quando ele escreveu Essa epístola Alegrem-se A palavra alegrai Está escrita ali Eu acho que umas 30 vezes Aonde ele estava? Na prisão Tem pessoas que acham Que Paulo estava Numa ilha ali Muito bonita Num hotel cinco estrelas Sendo tratado ali Com pão de ló E numa boa Não estava não Paulo estava Numa cadeia Estava preso Falando sobre Alegria Então alegria Não depende Das coisas Exteriores Paulo estava Exteriormente Com tudo caindo aos pedaços Mas a alegria de Deus Era real Na sua vida Então nós temos que entender Que quanto mais fé Mais alegria O que faz então o homem Se alegrar nas tribulações? Qual que é o ingrediente Que Paulo tinha? Fé Por isso fé Anda com O que? Com alegria E a incredulidade Gera tristeza Se eu não tivesse fé Estaria ali para baixo Naquela cadeia Eu vou morrer aqui Eu estou triste aqui Mas o que fazia Paulo triunfar Era fé inabalável Por isso o oposto da tristeza É a incredulidade Cuidado Porque isso vai te paralisar Amém? A alegria do Senhor É a nossa força E é isso que Deus quer hoje No teu coração Olha só Eu numerei aqui Alguns dos roubadores E os roubadores da nossa alegria Estão aqui Cobiça Incredulidade Ansiedade Impaciência Ingratidão O coração É Que murmura O coração Que está satisfeito O coração Que está ali Descontente O descontentamento Amém? O que nós vamos fazer hoje Com essas atitudes? Primeira coisa Identificá-las E pra isso Nós temos que ser Sinceros A sinceridade Pra você ser sincero Com Deus primeiro Você tem que ser sincero com você Não cola essa ideia De a gente ser sincero com Deus E não abrir o nosso coração E ver Olha eu estou assim Isso aqui sou eu Porque nos meus momentos Onde eu falei pra Deus Senhor Essa atitude está me machucando Dói É porque Deus estava me mostrando Que tinha pecado na minha vida Alguns anos passados Estava lidando com algumas atitudes Que não eram corretas No meu coração E sempre nós estamos lidando com elas E Deus falou pra mim Vai de doer mesmo Raquel Vai machucar Porque é pecado Então nós temos que Identificar e dizer Isso aqui não é bom Eu não quero isso Mas não é só dizer Que não quer Identificar Temos que confessar Temos que confessar E dizer Senhor Está aqui o meu erro Está aqui a minha maldade Está aqui aquilo que me fere E com certeza Fere o coração de Deus Porque Deus está em nós E se está aqui em mim O Espírito Santo Está ferindo ele também Nós temos que dizer Senhor me perdoa Sabe E Deus vai nos perdoar Olha o que diz João capítulo 16 Versículo 22 Assim também Agora vós tendes tristeza Mas outra vez vos verei E o vosso coração se alegrará E a vossa alegria Ninguém poderá tirar E o inimigo quer tirar A tua alegria É uma das coisas que ele quer roubar Sabe por quê? Porque alegria significa força A alegria do Senhor dentro de mim Me faz forte É a minha força E o inimigo quer você forte Para produzir Para trabalhar Para construir reino Para ser uma boa mãe Esposa Não quer não Ele quer você amuado Fraco Para baixo O que ele vai fazer? Roubar a tua alegria Como? Trazendo a presença De cobiça Descontentamento De Ansiedade De medo De ingratidão Todas as coisas Que vão procurar Minar você E eu Mas hoje nós vamos Ser sinceros Primeiramente conosco Por isso que a Bíblia fala No Salmo 139 Senhor sonda-me E conhece o meu coração Vê se há em mim Um caminho mau Vê se tem uma coisa Que não presta Senhor Com certeza Tu vai encontrar E Senhor me guia Pelo caminho eterno Amém? É o que Deus quer Para você hoje E para mim também Se nós detectarmos Os roubadores de alegria Com certeza Seremos condições De vencê-los Como é que eu posso Vencer algo Que eu não reconheço E detecto? Eu tenho que detectar Tenho que ser sincera Tenho que ver Que Ele está lá Tratar Ele Confessar Ele Lidar com Ele Deixar Ele Porque não é só confessar A Bíblia fala Confessar e deixar Aquele pecado Amém? E Deus nos ajuda Em todos os momentos Amém? Em tudo isso O Espírito Santo Vai te auxiliar Te ajudar O amigo maravilhoso Que além de perdoar O teu pecado Entende que você luta Contra Ele E te ajuda Nessa luta Esse é Deus Esse é o Deus Que você serve O Deus da Palavra Amém? Nós vamos agora Para o nosso intervalo Nós vamos voltar com você Orando Está aí o número Na tua tela Você ainda pode ligar Nós estaremos orando Com você E por você também Daqui a pouco mais Nós voltamos Um appartil Um appartil Um appartil Legenda Adriana Zanotto